O EP Abrabela, ele nasceu através do meu álbum Cria de Caxias, né? Quando eu comecei a produzir o meu álbum, eu acho que eu dei uma empolgada e eu produzi mais de 50 faixas. E aí, são músicas muito boas e que eu me identifico muito. E eu falei assim, eu acho que a gente vai ter mais de um álbum aí. Então, vamos fazer uma divisão. Então, dividimos em três projetos. Esse ano, eu lanço dois EP's. O primeiro é Abrabela, que a gente lança agora sexta-feira. Que ele é composto por cinco faixas. Então, a gente pode começar falando de Abrabela, né? Que é uma música que eu compus. Quando eu estava voltando de um baile, o baile da Gaiola especificamente, e eu falei assim, cara, eu quero muito lançar um funkão bem raiz mesmo, assim, com linguagem mesmo da favela. E assim, eu me inspirei também numa blogueira também, que é de comunidade, que é a Julia Peixoto, que eu amava. Ela falava umas coisas tipo, ah, não tem babado, nega. Não sei o quê, não tem babado. Eu reparo muito como as pessoas falam. Essa faixa, ela é o meu primeiro feat internacional, né? Que é uma música que é um reggaetão com funk. É a primeira música que eu me arrisco a cantar em outra língua. Eu conheci em 2020 os Meninos do Piso 21. Eles vieram pra caixa em carnaval, se eu não me engano. E aí eles se apaixonaram pela nossa cultura, pelo funk e me convidaram pra poder gravar uma música. Lá em 2020. Só que quando eu gravei, eu ainda... Meu espanhol era muito ruim. Era, olha, uma vergonha. Só que ninguém teve coragem de falar que tava ruim. Ninguém falou. Só que eu fui perceber depois que eu comecei... Eu já tava estudando, mas meu espanhol ainda era bem ruim. E ia estudando, estudando, estudando. Eu falei assim, eu vou ressuscitar aquela faixa que é muito boa. Só que eu vou regravar ela, porque ninguém merece. Eu, no meu primeiro feat internacional, cantar tudo errado, fazer vergonha, né? Então, eu fui lá e regravei e atualizei a faixa também. Trouxe ela pra um momento atual mesmo, assim. Vamos falar de A Sanhadinha. Que essa é a minha música favorita de todo o EP. Acredito que seja por conta da, talvez, uma memória afetiva. Porque conta uma história verídica. Pra eu ter vivido isso. Ai, a música fala... Fugir de casa pra ir pro baile da RQ. Amiga, se a minha mãe ligar, tu fala que eu tô com você. Eu quis mesmo trazer algo nostálgico. Vocês vão ouvir essa música assim, A Jean. Vocês vão logo lembrar de Sento Rebolando, que eu cantava. É a mesma interpretação. É a mesma região que eu costumava cantar, quando eu era mais novinha. Então, A Sanhadinha, como a gente falou do baile da RQ, né? Que foi o primeiro baile que eu vivi, né? A experiência de ir num baile de favela. Que é lá em Campos Elíseos, em Duque de Caxias. E eu tive o desprazer de ver pessoas comentando sobre... Sobre, ai, tá indo mais uma cantora entrando na favela, usando nossa cultura, se apropriando. E muitas vezes essa pessoa nem sabe quem sou eu, não sabe da minha história. E tá falando besteira. Porque eu gravei na minha comunidade, onde eu cresci. Onde eu gravei minha primeira música. Eu sou uma artista que eu sou do funk carioca. Hoje eu me considero uma artista do pop e funk. Mas eu... O meu berço é o funk carioca. O funk, ele me empodera como mulher a partir do momento em que uma garota, uma menina de 15 anos, tinha muitos sonhos, grandes sonhos. Eu já sabia que meu destino era na música. Só que a forma como o funk me abraçou, assim, foi libertador. Através do funk, que já era, né? Eu já entendia que era um marginalizado. Porém, me empoderou quando eu sabia que eu tava no caminho certo. Através do funk, eu pude mudar não só a minha vida, mas como da minha família, de alguns amigos, de pessoas que trabalham comigo. Isso me empodera. Me empodera como mulher quando eu canto que eu vou passar sarrando, jogando cabelo nele. Por quê? Porque os homens falam tanta coisa. Falam o que eles fazem acontece e tudo mais. E eu não posso cantar sobre a minha liberdade sexual. Posso. Eu acho que o meu público-alvo é quem consome funk mesmo. É realmente pra quem gosta, sabe? Por isso que eu tenho a Solta T, que é a faixa mais diferente do EP. Acho que Solta T é uma música mais, acredito, radiofônica. É uma música tanto, por exemplo, pra apresentar num programa de TV, sabe? As outras é realmente pensando em baile funk, é pensando em festa, pensando em internet, no digital. Por exemplo, a Senhadinha tem coreografia, tem, por exemplo, linguagem da comunidade. A Brabela, a mesma coisa. A maioria das faixas são pensadas num público que já consome funk, que é periférico. Mas também que também agrada. Tem uma galera da pista aqui que se agrada também com o nosso funk, com o nosso linguajá, com as nossas giras. E Braba, a gente vai ser braba até eternamente. Não fomos brabas ontem, hoje, amanhã e depois.